É o GH, vamo ver né, vai que dá certo Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois scapionca assusta eu e minha dona sem cap Ela comprava minhas loucuras, mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima, não vou nada, não murmura Tu, tua mantém na postura, gosta de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu bolando a vela, calma amor, vai devagar Ela desenha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu bolando a vela, calma amor, vai devagar Ela desenha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucura Mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima Não vura, ela não murmura Tu, tua mantém na postura, gosta de fazer fumaça Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada Se eu embrazo, ela embraza, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu bolando a vela, calma amor, vai devagar Ela desenha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar 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 Duzentos na reta, quero ver Quero ver, pegar É o GH, vamo ver né? Vai que dá certo Logo lembrei do Igui, foi que insano O menor tá pico, barulhando pecos E viela da favela